É das antigas essa rixa, só que aí pra você parceiro não vai ter segunda ficha E não caiu sua ficha que cê não é MC, mas aí parceiro sua casa vai cair Porque a rima mano é positiva, cê tá ligado lá de americano eu vou acabar com a sua vida Porque mano, eu sou um nobre MC, mano, e eu vou ficar aqui esperando uma resposta de você Só que aí parceiro, não dá pra entender, porque cê tenta mano jogar a referência Só que aí parceiro, é manduri sua essência, então o que que eu vou falar? Vou falar que cê é um merda MC de bosta, não sabe rimar, não tem proposta pra causar Cê tá ligado mano e na sua cara é só rajada, eu vou lembrar da época da rinha pra anexar Que o Mojica Mano é um MC que não sabe rimar Direito de resposta, Mojica Ei, 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 vai deixar? Vou, vou E aqui então vai Vou, 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 vou E meu rei de novo, olha só esse Cezinha Veio de americana, mas essa batalha é minha Se liga só, tá com 6-9, eu sou da 9-6, meu time é mais nobre Meu time é mais forte, meu time é mais forte Você é o povo da corte, você não pode Você tá de frente com o rei, no seu reinado Você é só um palhaço, mas ainda tá aposentado J-N-G, esporte, cadê sua bola se você nem chuta ela forte Joguei no ângulo, deu na trave, você viu no vídeo Você viu como aqui os MC é incrível Outro nível, submisso Lá em americana era fácil, era um míssil Por isso você veio aqui pra prender alguma coisa Tomou vários tiros, apenta, queima roupa Não tenho medo do seu olhar azul Eu tô nadando na piscina e vai tomar no seu Falou de ficha nossa, que meda Perdeu duas a frio, não vai ter nem nega Eu vou deixar você na mesa do vilhar Matei todas a ímpar e sobrou só suas par Eu tô aqui na 1, chapa, com ela já na sua boca Você tá com seu taco escorregando nos dedos Acho que é medo, acho que é segredo Que você vai perder aqui no nosso feudo Piracicaba é diferente, não é americana Aqui não tem rima gringo, é o MC que engana Aqui, mas é livre, farsa, persiste Você acha que é bom, mas pra mim ser, nem existe Você não resiste, você não cria nada Eu olho nos seus olhos e sinto um copo d'água derrapando da minha mão E joga ainda uma solução para o próximo MC na próxima estação Direito de resposta, Cezinha É Derrubo o copo da sua mão, ô vacilão Você tá ligado, mano? Que eu que tenho a informação Informação, parceiro, que acaba com a sua memória Derrubo o copo que eu tô com a sede e é da vitória Você tá ligado, mano? Você é um cuzão Você tá ligado, mano? Não tem informação, é um compromisso Não tem MC, cê tá ligado, mano? Eu vou tirar aqui Porque parceiro, mano, cê não tem o compromisso Aí parceiro, mano, eu sigo no meu ofício Mano, o rap é um vício Se entendesse no raspíssimo Cê não falava isso Porque nega, mano, vou te falar É o cara, mano, que se coloca no seu lugar Então, mano, para pra pensar Já você, ô moleque, não consegue raciocinar Porque, mano, cê usa de artifício Aí parceiro, mano, minha rima é um mício Se liga aí, moleque Eu arranco sua paz Eu me apresento aí, parceiro, terrorista do Ramaz Vamos ao voto dos jurados Amanda, primeiro voto Voto de Amanda pra Mojica Vamos lá Maruca, quem gostou da rima de Mojica? Uuuu Quem gostou da rima de Cezinha? Uuuu Mojica pra próxima fase